Oi, gente! Olha, hoje a gente vai invadir a casa de uma estrela que fez história na nossa televisão brasileira. Vem comigo aqui. Oi, Mara! Tudo bem? Bom? Querido! Hoje a gente vai invadir aqui a casa da Mara para uma entrevista que não poderia utilizar outra expressão a não ser maravilhosa, né, Mara? Seja bem-vindo! Venham! Vem comigo nessa! Mara, primeiramente, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui na sua casa. Grande prazer falar com você. Conhecer um pouco mais dessa trajetória incrível que é a sua. Obrigado, tá? Eu não sou a Hebe, que é amargo, mas que grossinha! Olha! Vou querer um selinho também, olha, tá vendo? Falou em Hebe aí? Falou no selinho. Olha! Começamos bem! Fica aí! Que ainda promete muita entrevista. Gente, aí não tem como começar a entrevista tão bem dessa forma, né? Mara, já quero começar com você, voltando lá no início, resgatando a sua memória lá de início. Mas eu tenho tão pouco tempo! Olha! Eu tô com 18! 18, né? A bafa! Então, vamos voltar uns 5 anos atrás. Sim! Então... 5.3, vai! De onde surgiu essa vontade de ser cantora? Desde sempre! Desde sempre! Desde criancinha, na escola, na rua, brincando... Teve alguma referência lá atrás que te fez, assim, você imaginar, nossa, eu quero ser cantora! Michael Jackson! Admiro demais essa pessoa! Michael Jackson! Michael Jackson, é... Aí vai, né? Aí vai! E se você não fosse cantora, o que que a Mara seria hoje? Eu seria nadadora! Nadadora? É! Nossa! Eu amo piscina! Eu acordava às 6 horas da manhã e ia pra Fonte Nova, lá em Salvador, na Bahia, e nadava crau, costa, ganhava medalha... E aí, na ilha de Itaparica, eu pulava as pontes, sabe? Acabei furando os dois tímpanos. Gente! E aí, hoje eu não posso nem mergulhar. Aí me contento em fazer hidroginástica com minhas coleguinhas. Aí dá pra matar essa saudade. Amo água, amo praia, amo mar. Nossa! Agora só falta ir pra eu morar no rio, né? Perto da praia, ali... Menino do rio, calor que provoca, arrepio... Mara, você começou a fazer sucesso. Todo esse estouro aí que você teve foi muito nova, né? Muito nova. Você não tava se chamando de velha não, né? Não, não é velha não. A gente só tá relembrando aqui que... Muitas histórias, são muitas histórias. Você teve tempo, você teve uma infância, você teve o normal como qualquer criança, de ir ao parque, de estudar numa escola, de ter amigos? Ai, eu tive uma vida que eu só tenho gratidão a Deus. Ai, eu brincava de boneca de pano. Eu tenho minha bonequinha, sabe? A primeira que eu ganhei com um cabelinho assim de linho, de cabelinho azul. Minhas bonequinhas eram de papelão. Eu tive uma infância muito simples, muito humilde, mas muito feliz. Tomava banho de chuva. Comecei a ser namoradeira desde os 14, 15 anos. Ai... E sempre fui muito líder na escola. As minhas brincadeiras preferidas eram, assim, cantar, era montar peças de teatro, no sentido do papel amarelo. É sempre brincar, era brincar de ser artista. Sim. Então, é... E sem compromisso. Tipo, ai, eu quero ser famosa, eu quero ser artista para ganhar dinheiro, para ser milionária. Não. Eu queria fazer aquilo porque aquilo era o que me fazia feliz. Botava uma capa, assim, amarrava uma coberta, assim, uma toalha no pescoço e fazia de conta que era uma capa e, sabe? E virava uma heroína. E aí vai. A gente que está de fora, a gente imagina, a gente vê, assim, as pessoas na televisão, a gente imagina que sempre foi aquilo, né? A gente não imagina as dificuldades, né? E você veio do Nordeste para cá, para São Paulo, né? Isso. Para tentar a vida com a sua mãe. Isso. Assim como eu, eu vim do Norte para cá, para São Paulo também, para tentar... Tu é de onde mesmo? O meu sonho, sou de Belém. Belém. Vim para cá, para São Paulo também, assim como você, para tentar... Rapaz, a ilha de Marajó, né? Ai, maravilhoso, né? Aqueles barquinhos assim. Ai, eu amo. Marajó, terra do chão. É maravilhoso. Amo esse povo. Mas a gente sabe que há muitas dificuldades, né? Nesse caminho de vir para cá, de se estabelecer, de buscar o que a gente quer para a nossa vida, né, Mara? Para você, como foi essas dificuldades? O que você passou nessa época com a sua mãe? Olha, uma lembrança muito forte que sempre me vem à mente foi quando eu cheguei em São Paulo, o frio. Então, eu estava em uma avenida chamada Nove de Juro. E aí, a gente tinha saído de uma gravação do Ciro Santos e a gente foi parar nessa avenida. E aí, era um fio da pega. Nossa. E a gente estava com a roupa bem tropical. É, com aquele calor da Bahia, não tinha como estar diferente. É, porque aqui todo mundo usa muito preto, muito azul marinho, né? E lá, não. A gente usa muito tropical, muito colorido, muito coqueiro na roupa e tal. E aí, menino, foi um frio, mas um frio. E aí, uma agarrou na outra, falou, ô, mãe, minha filha, você me agarra, eu te agarro. Uma esquenta a outra. E ali, a gente matou o frio, realmente, um abraçando a outra, sabe? E a sua mãe foi uma incentivadora para a sua carreira, em acreditar, em correr atrás com você. Sim. E vir com você acreditando que tudo daria certo, né? É, minha mãe, desde lá, né, de Salvador, que ela ia nas Serestas, então ela me levava. Eu acabava dormindo, mas eu cresci ouvindo o Maísa, ouça, vá viver a sua vida com outro bem. Não é nem da época, né, Jaime Bonjardim aí, ó. É, não é, eu não conheci, mas só na Serenata, ouvi, né? Sim. Tipo, ai, meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu. E agora diz que tem pena de mim. Pois é. Conheço, gosto da Maísa também, é muito, as músicas são incríveis. Então, assim, é uma coisa visceral, é uma coisa visceral mesmo. Gosto de ouvir Gonzaguinha, sou muito fã de Gonzaguinha, de Marisa Monte. O meu gosto musical é bem, assim, diferente do que é o meu lado musical, a cantora Mara, Maravilha. Sim. Então, assim, a gente pode falar que todos esses gostos seus, ainda, você pode fazer um projeto, pode vir a um projeto aí, que você possa reunir tudo isso aí, para poder mostrar para o público. Tudo pode acontecer, meu bem. Olha. Tudo, o mundo dá volta. Verdade, né? É. Mara, você citou o Silvio Santos, em que momento ele entrou na tua história? O Silvio Santos é o amor da minha vida. Olha. O Silvio Santos, ah... Eu ia contar isso, mas você me forçou, mas não faz mal, não fica vergonha. É tão bonitinho. Mas, esse, ó, é o novo disco da Mara. Eu queria muito conhecer o Silvio. Eu sempre fui fã, tá? E eu falava, ó, amanhã, eu ainda vou conhecer esse homem. Esse homem aí, ó, tá, ó. E eu sei que quando eu lancei minha primeira música, e falaram assim, ó, você vai divulgar, ah, no Rio, aí eu fui divulgar no Rio. Falei, e aí, no programa do Silvio Santos eu vou? Não, ele é de São Paulo. Falei, eu tenho que ir para São Paulo. Eu disse, olha, vocês vão para São Paulo. E aí, no programa do Silvio Santos, calma. Aí falaram para mim, você vai no programa, vamos nessa. Programa do Silvio Santos. Nossa, quase morri. Imagina o nervosismo. Quase morri. Pá. Aí eu sei que eu fui nesse programa ali. Com vocês, diretamente da Bahia. Mara. Vamos, 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 né, Sá? Eu não sei. Se eu cantava, eu só olhava para ele. Você olhava? Ele lá em pé, assim, olhando para mim. E eu, chega, stop, pare com isso. O que você pensa que eu sou? E eu olhava para ele, né? E não estava acreditando. Eu falei, nossa, isso é um sonho a realizar. Ele me belisca. Me belisca, senhor. Me mutuca. Tá? Aí, quando terminou, aí ele veio, assim, né, do meu lado. Falei que me arrepiou toda. Aí ele falou, você é a Mara da Bahia. Você sabia que eu te conheço? Olha. Eu falei, o quê? Me conhece. Você não faz um programa lá? Na TV de lá? Como é mesmo o nome da TV de lá? Na época, a TV tapuando, que agora virou Aratu. Eu falei, faço, o clube do Mickey. E você sabia que eu sou seu fã? Olha. Rapaz. Eu quase me mexer nas calças. Aí ele pegou e falou, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Você está aí com quem? Eu falei, assim, eu estou com minha mãe, com o divulgador aí, paturi e tal. Ele, depois que terminar o programa, eu quero falar com você. Olha. Aí eu quase no ar, eu peguei, né? Falei, tá certo. Tá, tchau. Aí quando eu saí na coxa, eu falei, eu não falei manhã. Não falei manhã que eu ia conhecer esse homem. Ele quer falar comigo. Ele quer falar comigo. Aí já foi amor à primeira vista, meu irmão. Amor à primeira vista. Aí ele pegou e falou, olha, eu já tinha visto, na época era fita, né? Cacete. E você é muito talentosa, quero trazer você para cá. Eu falei, não, já veio amanhã. Ele, calma. Termine o ano na sua escola. Veja direitinho com sua mãe o que vai precisar. Aí quando terminou o ano, aí ele me deu tudo. Aí me deu o apartamento, me deu o carro, me deu o plano de saúde, até hoje. Ele te deu um dos programas que foi um programa de maior audiência do CBT. Me deu o Vamo Nessa. Verdade, né? O programa onde ele me conheceu. Onde você, onde ele, nossa, que legal. Entendeu? Eu fiz o Vamo Nessa. O programa que você foi, que ele, onde a gente se conheceu. Onde vocês se conheceram. Aí me deu o TV Power. Não é? Sim. Pau, pau, pau. Ai, Angélica. Vem cá, Jé. A Jéca fez aniversário ontem. Para fazer aniversário. Vai não, vai não. Valeu. Vem cá, Jéca. Oi, desculpa, Greg. Valeu. Um beijo, pessoal. De Natal, você é de Natal, né? Você também? O Show Maravilha, o Show Maravilha, o Show Maravilha, tipo assim, ficou no ar há muito tempo. Sim. E foi aumentando, tipo, começou com um pouquinho de tempo, daqui a pouco virou 30 minutos de arte, daqui a pouco era uma hora de arte, tinha os desenhos. Daqui a pouco, quando foi ver, já era quase uma hora e meia de arte, duas horas de arte e com mais desenho, três horas de arte, aí tinha as borboletas, tinha os marotos, tinha os personagens, o Super Banana, o Chocrível, tinha a entrada do trenzinho, o Sol. Então, até hoje, a galera lembra, né? É uma lembrança lúdica. Maravilha, mas o Show Maravilha, ele ultrapassou barreiras, né? Barreiras do nosso país mesmo e foi pra fora, você fez muito sucesso fora. Inclusive, até uma... Você é uma das apresentadoras de maior sucesso fora daqui do Brasil, né? Como foi esse movimento de sair daqui do Brasil, ir pra fora, que você ficou um bom tempo na Argentina também, né? Como foi esse movimento? Juan, inclusive, o meu professor, que me ensinou espanhol, chamava Juan. Olha! É. Que legal! Então, um dos truques que ele falava, ele falava assim, leia muito em espanhol. Então, eu hablava, né? Eu hablava com o Lorninhos, você pode mostrar aí. Você vai mostrar, vai passar aqui, ó. Era algo muito grandioso, era feito, não era num estúdio, era num ginásio. Nossa, que legal! Programas que eram vendidos para os municípios, entendeu? As províncias e tal. Te amo a la vida, los amigos, a tus familiares, anda, tu familia, tu padre, a la naturaleza. Também era um programa que tinha algo a mais do que o programa que tinha aqui no Brasil, porque os pais também participavam. Ah, que legal! Tinha a interação dos adultos. Nossa! Com os adultos e as crianças. E era algo que é muito legal, porque você conseguia ali dialogar com duas gerações, né? Exato. Dos pais e das crianças também, né? Exatamente. Nossa! E cantando minhas músicas em espanhol também. Eu tive que gravar uma boa parte do meu repertório em espanhol. Gente, olha, e a Mara, inclusive, foi eleita uma das vozes mais lindas brasileiras, né, Mara? Obrigada. Modestamente. Não, mas não modestamente, não. É linda mesmo, gente. É, tá entre as dez, tendo as enquetes aí. Mara, como é que tá sendo agora esse novo movimento pra você de stream, internet? Como é que foi isso pra você se adaptar a esse novo mundo aí? Então, eu queria muito voltar pra TV, queria voltar pro SBT, pra ver esse novo capítulo. Esse novo capítulo eu passei por algumas turbulências, mas venci. Porque parece que tem coisa na vida que você, sabe, é que nem se você passou de ano e você repete de ano. Dessa vez eu passei de ano. Você entendeu? Verdade. Pro bom entendedor, entendeu? Meia palavra basta. É, um pingo é uma carta inteira. Então, eu passei de ano e tô muito feliz de estar no SBT com o Silvio Santos, com a família Bravanel. E a internet tá aí. Sim. E essa temporada de cinco programas que a gente teve a estreia com o Mariane. Pra quem não tá entendendo, a Mara agora também tem um programa no stream do SBT. Uma temporada de cinco. Uma temporada de cinco, né, Mara? Isso, pra começar. Show Maravilha. Não, Programa da Maravilha. Ah, Programa da Maravilha. Te confundi. Programa da Maravilha. É, eu me inspirei no programa do Ratinho, né? Porque se tiver a metade do processo do programa do Ratinho, já tô satisfeito. Aí, aí a gente vai ter também, né, os nomes que a gente tá cogitando, a gente vai ter a Jaqueline, tá? Sim. Que são loirinhas também, que fazem parte aí das estrelas loirinhas, tá certo? Quantos aí? Exato. Aí tem a Cristina Rocha, tem o Otávio Mesquita e alguns outros nomes que também eu não vou dar o spoiler completo. É, que vocês vão acompanhar aí no decorrer que for ao ar, né, Mara? Isso, inclusive o da Mariane tá um sucesso. Quem não assistiu, pode assistir. É uma produção que tá sendo cuidada pela própria turma do PSS. Sim. Do programa Silvio Santos, do Jeff Cândido, tá? E eu tô muito lisonjeada. Eles fizeram a vinheta, eles preparam tudo o roteiro, eles separam os vídeos, eles têm todo o cuidado comigo. Inclusive, você lançou uma música agora recente junto com a tua família, que é o Gabriel, seu marido, com o seu filho também, Benjamin. E a gente vê que é um clipe lindo que fala muito sobre o amor, sobre esse amor que você hoje em dia encontrou da sua família, né, Mara? Conta um pouco mais pra gente disso. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, vivo sempre assim, sorrindo e cantando. Tá vendo? Já até gravei aqui, que é tão linda que é a música. Gente, vocês vão ver um trecho aí agora. Eu te amo tanto, eu te amo tanto. Como foi, Mara, falar um pouco mais, assim, disso, dessa família, desse novo... Como tá sendo esse novo momento da tua vida? Ai, tudo vale a pena. O meu filho veio trazer um divisor de águas na minha vida. Sim. Sabe, o sorriso dele. E algo que você buscou bastante, né, Mara? É. Foi o melhor presente que Deus me deu. Sim. E vamos aumentar a família. Olha, já tem planos aí? Já, já tá? A Maria Bela Benjamin. Olha, você, a gente repara que hoje em dia, essa questão do amor e de Deus também é muito forte na sua vida, né, Mara? E há uma outra coisa que eu queria relembrar contigo. É o seu batismo. Em que momento você... O que aconteceu pra você aceitar Jesus? Pra você decidir também direcionar a tua carreira pro gospel? Então, tem o quê? Tem uns 20 anos. Eu... Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sim. Inclusive essa galera que tipo... Ai, aceita Jesus, se batiza, vai pra igreja. Ai, depois... Ai, se arrepende. A gente depois vem, sabe, cuspir no prato que comeu. Ou até, como diz a Bíblia, voltar e comer o próprio vômito. Sabe muito bem o que eu tô falando, né? Sim, sim, bastante. Sem dar nome aos bois. Então, isso é abominável demais, abominável. Eu não. Gente, olha, eu já dei muita coisa na igreja. Já dei carros na igreja. É dízimo, oferta. E tudo que eu dei, tudo que eu dou, entendeu? Ah, mas faz caridade. A gente o que faz com a direita, não anuncia com a esquerda. Sim. Eu não me arrependo. Sabe por quê? Porque se o homem usa o que eu dou de forma errada, é problema do homem. Eu não dou pro homem. Eu dou pra Deus, entendeu? Então, não tem essa, tipo, ai, eu vou lá cobrar, eu quero de volta o que eu dei. Isso é podre. Isso é pobreza de espírito. Isso é desequilíbrio. Sim. Então, eu me batizei. Deus é a melhor coisa, realmente. Até aqui, tem me ajudado o Senhor, certo? Eu sou totalmente dependente de Deus. De tudo que eu já acertei na vida. Duas coisas eu sei. É ter aceitado o Senhor Jesus, Deus, me convertido e meu filho. E ter ganho de Deus e assumir desse papel pro resto da vida de ser mãe do Benjamin. Sim. A gente percebe que, hoje em dia, se há muitas pessoas na mídia que até utilizam disso, né? Pra poder estar aí nas pautas, enfim. Mas a gente percebe que você foi uma pessoa que, realmente, a gente pode ver que essa questão de Deus, essa questão do gospel, inclusive o trabalho que você fez no gospel, né? Ah, e eu quero muito, até o final do ano, fazer uma live gospel. Olha, que legal. É, eu tenho no meu canal do YouTube, Mara Maravilha Oficial, uma live romântica que eu canto com o Gabriel, repertório bem gostoso. Tá muito bacana a qualidade sonora. E aí, até o final do ano, na primeira semana de dezembro, preparar uma live gospel bem... Nossa, que legal. Bem assim, bem espiritual. Pra gente recordar também esses grandes sucessos que foi no gospel, né, Mara? Exatamente. E sem julgamento, sabe, gente? Que, por exemplo, a gente tem a Priscilinha Alcântara. Isso. Que agora resolveu... Sair do gospel e ir pro posto. Não é sair do gospel, né? Resolveu ver o talento dela, explorar o talento dela de uma outra forma. É o livre-arbítrio. Deus, ele deu um livre-arbítrio pra todo mundo. Se Deus deu, quem somos nós pra poudar e pra ficar julgando? Verdade. A gente tem que respeitar, entendeu? O que a gente não tem que aceitar é o quê? Qual é a palavra? Me ajuda, Juan. É blasfemar. Isso. A blasfêmia, não. Eu sou anti-blasfêmia. Então, tem gente que tá blasfemando. Sim. Não é o caso da Priscilinha. A Priscilinha, não. Ela tá fazendo o uso de um livre-arbítrio que Deus deu pra ela. E ela é talentosa demais. Muito. Entendeu? As mulheres são incríveis. As mulheres são incríveis, né? E, gente, olha, como a gente entrou aqui na casa da Mara, tá tumultuando. Quem acabou de chegar aqui foi o Gabriel. Vem pra cá, Gabriel. Uhul. Deixa eu arrumar um espacinho aqui pra mim. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Aê, essa família linda. E agora eu queria que vocês dois, pra finalizar, pra gente encerrar essa entrevista maravilhosa em família, deixasse uma mensagem pra todos os nossos espectadores que estão em casa, que, assim como eu, acompanha aí a linda família de vocês pelas redes sociais, na TV. É, no YouTube aí, do SBT, no Facebook. É isso aí. Com relação a esse tempo que a gente vem vivendo hoje, né? Tudo tá muito corrido. As pessoas estão esquecendo de viver os detalhes. Exatamente. E eu acho que a nossa vida, ela é feita de detalhes. Vamos prestar sempre atenção nos detalhes, pra que a gente guarde tudo aqui e leve sempre com a gente o que há de mais precioso, o coração e os detalhes de lembranças que a gente ama. Exatamente. Você, Mara, o que você pode passar pra gente aí, falar um pouquinho mais também? É que tudo passa. Exatamente. Tudo. Menos a palavra de Deus. Sim. Tá? E que a gente venha se apegar mais à palavra de Deus, que é ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Foi um prazer te conhecer. O prazer foi o meu. Sucesso. Uma honra. Muito obrigado. Estamos aqui juntos no SBT. Isso mesmo. Parabéns pra você, pra sua equipe, pro seu diretor. A nossa equipe. Muito obrigado por receber na sua casa, nossa equipe, mostrar um pouco mais dessa intimidade, um pouco mais da família de vocês. Muito obrigado. E o SBT aqui no YouTube. Viva! Maravilha! 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 Maravilha!